Porque uma mulher de 25 anos teve o corpo queimado depois de uma discussão com um companheiro aqui no estado. Ela teria colocado fogo nas roupas dele depois de descobrir uma traição. Aí revoltado, o homem empurrou a mulher em cima das chamas. Ela teve queimaduras de segundo grau e continua internada. Juliana Leal, esse caso aconteceu em qual cidade? Como é que começou essa briga toda? Estou nessa triste situação, aconteceu em Pirapora, no norte de Minas Gerais. Essa mulher, como você disse, ainda está internada, ficou com várias marcas de queimadura pelo corpo. E o que ela disse à polícia militar que aconteceu, tudo começou com uma descoberta sobre o companheiro dela, que ele teria traído ela. Ela ficou muito nervosa com a situação, juntou algumas roupas desse homem, juntamente com o colchão, colocou tudo do lado de fora da casa deles e até o fogo nessas roupas. O homem, o jovem de 23 anos, chegou e viu aquela situação, ficou muito alterado, partiu para cima da mulher, começou a agredir ela e, por fim, empurrou essa mulher para cima das chamas. Foi quando ela caiu nesse monte de roupas, que estava já com as chamas altas. O homem fugiu em seguida, em uma moto, e o corpo de bombeiros foi chamado para atender essa mulher, levou ela, socorreu ela até um hospital da cidade, onde ela continua internada. Ela teve várias queimaduras, principalmente na barriga, nas mãos e nos braços. Passou por cirurgia, a equipe de produção conversou com ela por telefone. Ela disse que está muito abalada ainda com tudo o que aconteceu, principalmente porque na cidade muitas pessoas estão falando que o que aconteceu com ela foi culpa dela. Então, ela está abalada emocionalmente também e fisicamente por causa de tudo o que aconteceu. Já o suspeito foi identificado como Gabriel Abreu Leite Risa, de 23 anos, ele ainda está foragido e a polícia está atrás dele, Lu. E a gente está buscando aí mais informações sobre esse caso. A polícia não descarta a possibilidade que esse homem tenha fugido para outras regiões do Estado, por isso que tudo isso está sendo divulgado agora amplamente em toda Minas Gerais. A polícia faz buscas aí em todas as regiões, conta com o apoio de delegacias regionais também, polícia militar já trocando informações e a vítima continua internada. Segundo aí as apurações feitas, pessoas próximas a essa vítima, a esse casal, contaram que de fato o relacionamento deles já era conturbado. Já era um relacionamento onde havia muito ciúme, havia muita desconfiança e muitas pessoas inclusive caracterizaram esse relacionamento como um clássico relacionamento abusivo. O final trágico aconteceu agora. Por pouco essa mulher não morreu, mas já tem forte indício então de que de fato ela estava presa em um relacionamento que não era saudável. E quando a gente fala desses relacionamentos abusivos, a gente sabe que dar o primeiro passo para fugir de uma situação de violência doméstica não é fácil.